Bom dia meu povo, eu já batuto com vocês de novo, hoje sextou sexta-feira de tomar cervejinha geladinha com os amigos. Será que não pode sair por causa dessa doença aí, né Jô? Gostaria de mandar um abraço bem grande pro Jota Gomes, ô Jota Gomes, saudade de você rapaz. Um abraço pra mim pro Zé Garçom, Mateuzinho Esperantinha, TV Chicão, eu não podia esquecer do Jadil, Jadil Pinheiro que é amigo demais, já é uma cultura, é uma cultura. O Carlinho Araújo das Quebradas do Sertão, Carlinho Araújo aqui chove que é uma beleza. Pois então gente, é gente demais da coisa, mas pra você que falou, o Zé Batuto, manda um abraço pra mim não, então esse abraço é pra você também, que é gente demais, se for ficar falando aqui, vai passar o dia inteiro falando. Então um beijo no coração de todos vocês aí, viu? Um abraço do Zé Batuto, vocês ficam com Deus e cuidem que essa doença tá matando com uma coisa doida. Meu povo, cuida com o trinta-feira aí. Tchau, tchau.